Como vocês sabem, no Congresso do PSD, Luís Montenegro falou da disciplina de cidadania que iria ser revista. Obviamente que isso deixou o movimento de extrema-esquerda muito preocupada com aquilo que o Governo quer fazer com esta disciplina, já que esta disciplina era fundamental para a estratégia progressista e de extrema-esquerda em Portugal. E muitos comentadeiros políticos tentaram branquear a ideologia por trás desta disciplina. Só que um dos socialistas mais honestos que temos atualmente, que é Sérgio Sousa Pinto, ele próprio veio arrasar a disciplina e aquilo que essa disciplina se propôs a fazer pela cidadania. Eu não sei se esta intervenção de Sérgio Sousa Pinto é muito recente ou se já é antiga, mas uma coisa eu sei, deve ser recordada exatamente neste momento. O que é cidadania? Cidadania vem de civitas. A cidade, o Governo da cidade, as questões relacionadas com o Governo da cidade. Nós não temos isto. Se fosse isto, eu acho que haveria muito menos controvérsia na cidade portuguesa sobre a educação cívica dos jovens. O que é que nós temos? Aqui vou-vos pedir que passem então a primeira imagem que eu trouxe. Que o Sérgio nos enviou. Que o Sérgio vos enviou. Precisamente. Não sei se já está no ar ou não. Está neste momento no ar. Então o que é que está adiante dos nossos olhos? É o guião de educação, género e cidadania para o segundo ciclo. Ou seja, isto é aquilo que os professores dispõem para dar a cadeira. Tem um guião, as escolas têm grande autonomia e os professores têm, a partir deste guião, de construir a cadeira. A partir deste guião e seguindo este guião. Segundo ciclo. Estamos a falar de miúdos que têm 10 e 11 anos. Aliás, perfeito para me manifestar a minha solidariedade também aos professores. Porque isto é realmente uma tarefa absolutamente dificílima. E que eu sei que eles têm travado uma luta difícil para conseguir digerir esta concepção do que seja a educação para a cidadania. Ora bem, o que é que aqui vem? Podemos passar para a segunda imagem. Introdução. Género, educação, cidadania. O desafio. Grande desafio, de facto. Género e cidadania. De que falamos quando falamos de género? Género como categoria social. A formação da entidade de género. Estereótipos de género. De que falamos quando falamos em cidadania? Que relações entre género e cidadania? Género e currículo. Currículo formal e informal. Poder da linguagem e dos materiais pedagógicos. Género, saberes, competências. Transversalidade do género na intervenção educativa. Construção do género na intervenção pedagógica. Género e percursos escolares. Transversalidade do género nas propostas de intervenção educativa do guião. Género e as práticas... Isto é a parte que eu acho mais interessante, que é bastante divertida. Género e as práticas lúdicas dos tempos livres. As atividades lúdico-motoras e o desenvolvimento dos padrões de comportamento masculino e feminino. Género, história e património. Outra parte fantástica. Género e as personagens na literatura. Isto é o que o Estado português, o Ministério da Educação, esta é a cidadania concreta. A educação para a cidadania que vem no guião. Não sei se isto corresponde à noção de educação para a cidadania, que está alojada na cabeça do Daniel Oliveira. Precisamente, inclui o género, seguramente. Mas é que as pessoas em casa, muitas vezes, têm a ideia de que ser contra este modelo de educação para a cidadania... Bem, alguns acusam, os que se opõem a este modelo, de serem trogloditas, extrema-direita, terraplanistas, o que quer que seja. Há de tudo. Há de tudo, é verdade. Então pronto, e alguns quase se aplicam a todas essas definições que tudo lhe provere. E entre os detratores da cadeira, também há cavernícolas de todos os quadrantes. Em todos os lados. Em todos os lados. Portanto, falando de realidades, falando de realidades, é isto que está em causa. E eu pergunto se este modelo de educação para a cidadania corresponde, efetivamente, àquilo que deve ser uma educação para a cidadania. Eu duvido que a maior parte das famílias portuguesas querem o Estado a enfiar ideologia política goela abaixo dos seus filhos. Eu acho que as famílias portuguesas têm consciência que isso é um papel da própria família e não do Estado. Portanto, quando temos um socialista a dizer que está tudo errado com uma disciplina e a dar, de certa forma, razão àquilo que é dito pela direita, as coisas ficam mais evidentes. E o que fica também muito evidente aqui é que a esquerda quer continuar a pegar em alguns temas sensíveis que dizem mais respeito até à própria família e enfiá-los dentro desta disciplina com uma costela ideológica, como, por exemplo, a questão do género, falar disto com miúdos de 10 e 11 anos. Nós, cidadãos adultos com filhos, deveríamos perguntar, nós queremos o Estado a falar de género aos nossos filhos? A falar de sexo aos nossos filhos? Mas com que direito, saindo da área da biologia, obviamente, e das ciências naturais, com que direito estes assuntos são falados dentro de uma sala de aula e com que propósito, até mesmo ou ideológica ou até mesmo de movimento social, isto é feito? As famílias têm todo o direito a questionar isto. E isto não acontecia se existissem aqui duas condições. A primeira é que se esta disciplina fosse de carácter opcional, isto não aconteceria. E atenção que isto já foi assim, já foi opcional. Só passou obrigatória por causa de uma batalha ideológica do antigo Ministro da Educação, João Costa, que tem uma costela progressista e de extrema-esquerda muito, muito grande. Ah, e já agora, se o Governo quer fazer realmente mudanças nesta disciplina, o Chega deu entrada hoje, dia 21 de outubro, na Assembleia da República, de um projeto para acabar com a obrigatoriedade desta disciplina, para ela passar a ser opcional. Vamos ver se realmente o Governo quer fazer alguma coisa diferente. A segunda questão foram estas matérias que Sérgio Sousa Pinto trouxe. Se de facto fosse discutido cidadania e formar cidadãos, em vez de estar a tentar moldar a forma de pensar mais íntima das pessoas, com certeza que não existiria tanta polémica em volta disto. Obviamente que nos próximos dias vamos ouvir falar novamente desta disciplina, já que foi assunto no Congresso do PSD, e é uma bandeira há muito, mas muito tempo, do Partido Chega, e a extrema-esquerda não vai querer perder esse espaço dentro do domínio da educação em Portugal. Deixem aí nos comentários a vossa opinião, digam o que pensam desta disciplina, se for possível deixem também um gosto e partilhem pelas redes sociais. Até à próxima.